Salve galera, tudo bem com vocês? Tô trazendo mais vídeo aqui pro canal, galera, no vídeo de hoje eu tô aqui no Adopt Me, galera, então bora pro vídeo! Música de abertura E gente, no outro vídeo que eu gravei aqui pro canal, abrindo um ovo desse, eu ganhei uma RAM, tá galera? Que foi essa RAM aqui, que eu acho que é muito linda, né? Nossa, eu tinha colocado... Calma gente, deixa eu vestir ela aqui. Eu acho que saiu porque eu troquei de pet, gente, não lembro, calma, deixa eu colocar aqui o negócio nela. Onde que tá galera? Aqui, isso. Pronto galera, já coloquei aqui o negócio na minha RAM. E gente, eu abri um ovo alce e ganhei essa RAM, tá? E depois eu abri no outro ovo alce e ganhei esse bicho aqui, tá gente? Que ele é raro, né gente? Acho que é raro mesmo. E hoje eu vou abrir mais outro aqui, tá galera? Que vai ser esse daqui, tá? Então eu vou pausar aqui o vídeo, gente. E assim que esse pet pedir alguma coisa... Esse ovo... Assim que esse ovo pedir alguma coisa, né galera? Eu volto, tá bom gente? Então é isso. Galera, eu voltei aqui, né? E o pet pediu pra vir pra o... Como é o nome disso? O acampamento, galera. Então eu já trouxe ele aqui, né? De onde é essa bola, galera? Não sei. É, vamos colocar ele aqui pra dormir, né gente? Antes que amanheça. Bicho, eu tô voando, ué. Solta. Pronto, galera. Vamos colocar ele aqui, ó. Nessa cama aqui, ó. E vamos esperar, né gente? Ele dormir aqui. Vamos comer um churro... Um churro não, gente. Me esqueci o nome disso daqui, gente. É... Ah, aqui dá pra ver, ó. É um marshmallow, galera. Então vamos sentar aqui. Ah não, tá cru, gente. Calma, deixa eu achar. Tem que pegar um aqui, ó. Peguei aqui, ó. Agora eu vou colocar no fogo. Como que bota? Ah, é só encostar, gente. Ah. Mas vamos pegar ele aqui. Ele já dormiu? Já dormiu, né, galera? Então é só a gente esperar aqui ele... Ele... Fazer... Acabar de vir por coisa, né, gente? Cadê aquele negócio daqui, gente? Vou pular pra cima. É, né, galera? Não deu muito certo, né? É porque eu queria ir pra cima da árvore, galera. Mas não deu certo, né, gente? Mas é isso. Daqui a pouco eu volto com vocês quando o pet pedir outra coisa, tá bom, gente? Então é isso. Gente, o pet pediu pra tomar banho, né? Claro que quando amanhece ele sempre pede pra tomar banho. Vou colocar ele aqui pra tomar o banhozinho dele, né, gente? Eu tô aqui na minha casa, na minha mansão. Tá, gente? Muito gigantesca, né? E é isso, né, galera? Vou esperar ele aqui. Já nasceu? Acho que não, gente. Não nasceu ainda. Vamos levar ele agora pra o parquinho, galera. Já cheguei aqui no parquinho, gente. Vamos levar o pet, né, galera? E... Vamos chegar aqui, chegar aqui... Pronto, chegamos, galera. Vamos ver aqui nesse negócio aqui, gente. Ó, você aperta aqui, ó, o negócio giro, ó. Calma, tem que dar um toque só, galera. Ó que legal. Ah, eu não quero comprar. Não tenho um Robux. Deixa eu colocar o ovo aqui, galera. Ai, calma. Pronto, gente. Pra dar sorte, vamos deixar ele passar por aqui, ó. Vamos colocar ele aqui também. E, gente, é... Se vocês quiserem que eu trague um vídeo, né, gente? Tentando passar o parquinho do Adopt Me. Eu não sei se vocês sabem, gente, mas aqui tem um parcozinho, gente. Que é bem legal, tá? Que é que nem o... O... Como é o nome do jogo, gente? É o... Tower of Hell, tá bom, gente? Se vocês quiserem que eu traga, né, gente? Tentando passar. Vamos... Não reparem no cachorro que tá latindo, né, gente? Vamos esperar que o pet terminar de brincar no parque, né, galera? Vamos aqui pro balanço. Vamos pular aqui no balanço. Gente, o Adopt Me sempre fica atualizando. Ó, um salve pro Cebolinha, galera. Que acabou de chegar aqui, né, gente? Ela é inscrita do canal. É porque ela tá com roupa de homem, mas boa. Ela é inscrita do canal, gente. Ela assiste quase todos os... Assiste todos os vídeos, gente, do canal. E ela é muito legal. Muito gente boa. Tá? Eu vou falar aqui pra ela que eu tô gravando. Sim, gente. Deixa eu puxar aqui meu teclado. Ai, meu Deus. Calma, gente. Eu vou falar que eu tô gravando pra ela. Daqui a pouco eu volto. Pronto, gente. Já falei aqui pra ela que eu tô gravando, né, gente? E ela também tem um canal no YouTube, tá, gente? Vai deixando o like, gente. Que nem ela falou, gente. Fica o like de vocês. É muito importante, tá, gente? Então deixa o like. E é isso, né, galera? Olha o que ela comprou, gente. Uma asa. Mó legal, né, gente? Olha que legal as coisas que ela tem, gente. No Adopt Me. Mas, gente... É... Eu vou pausar aqui o vídeo. Assim que o meu pet pedir outra coisa, né? O que ele tá quase nascendo? Não sei, gente. Mas assim que o meu pet pedir alguma coisa, eu volto. Galera, o pet acabou de pedir pra dormir. Acabou de pedir, não, galera. Ele vai pedir pra dormir, né? É claro. Então vamos lá, né, galera? Colocar ele pra dormir. Não vou entrar... Vou ir pra minha casa mesmo, gente. Porque vai ser onde eu tô na casa da menina. Aí a menina vai e tranca, né, galera? Então vamos colocar ele aqui pra dormir, gente. Ah, eu não tenho cama aqui, eu acho. Não tenho, gente. Eu vou comprar aqui uma cama, tá, gente? Cadê... Cadê, gente? Essa coisa pra pet. Cadê, gente? Eu não sei onde é que fica. Entendi, bebê. Cadê essa cama logo? Aqui a cama. Pronto, galera. Ó, vou colocar ele aqui, gente. Volta. Pronto. Ovo alça. Me dá pet. Aí, depois eu penso se eu dou, né? Olha isso. Olha o quê? Sumiu. Gente, vamos esperar aqui meu pet dormir, né, galera? Ele tá quase dormindo já. Tá, gente? Então vamos esperar ele aqui dormir. Ele já dormiu, galera. Mas ele não nasceu, infelizmente, né, galera? Vamos vir pra parte de fora? Porque a gente vai esperar ele dormir, galera. Vai ter que pedir alguma coisa logo pra... Deixa eu soltar ele aqui, gente. Pronto. Vamos ficar aqui em cima, gente, do banheiro. Gente, eu quero muito terminar aqui a parte de fora, né, gente? Eu vou deixar bem legal. Eu vou colocar uma... Vixe, meu pet caiu, gente. Será que ele volta? Não, não voltou. Vou ter que pegar... Calma, deixa eu esperar mais um pouquinho. É, gente. Ele não volta, gente. Mas... Eu vou pausar o vídeo, gente. Assim que o pet pedir outra coisita. Né, gente? Eu fico falando isso dire... Meu Deus, quase que eu caio. É... Daqui a pouco eu volto com vocês, tá, gente? Quando o pet me pedir outra coisa. Galera, voltei. Eu acho que agora esse pet vai ser chocado, gente. Não tem como. Ele pediu pra tomar banho. E também pediu pra beber água. Então vamos dar água primeiro pra ele, né, galera? Pra... Pra dar mais sorte, né, gente? Vamos dar aqui uma água. Vou dar essa água daqui, ó. Uma água mineral, né, galera? Pra ele se hidratar. Vamos esperar aqui, gente. Ele vai ser chocado agora. Eu tenho quase certeza. Nasceu? Nasceu, gente. Nasceu, nasceu, nasceu. De novo, galera? Gente. Sério, gente. Se eu ganhar mais dois desses, eu faço... Não é um, tá, galera? Eu já fiz um pet do leão, mas eu não trouxe pro canal. Gente, eu tô triste porque veio esse pet aqui, galera. Rato grande, gente. Vou dar aqui pra... Pra cebolinha, gente. Ela tinha me pedido um pet. Deixa eu usar pra ela, galera. Calma, deixa eu atravessar aqui pro outro lado. Ai, meu Deus. Eu quero atravessar. Pronto, atravessei, gente. Cadê a cebolinha, gente? Ah, ela não tá aqui, galera. Mas, gente... É... Eu vou... Calma, eu vou decorar aqui o pet, gente. Tá, vamos vestir aqui. Animal. Nossa, ele tá voando, galera. Mais de boa. Deixa eu colocar um óculos. Eu vou colocar esse óculos aqui. E vou colocar... Calma, deixa eu vir aqui atrás. Esse chapéu aqui, gente. Só assim pro pet ficar bonito, gente. Porque esse pet é muito feio. Ó, gente. Ficou legalzinho, né? A gente vou dar aqui pra cebolinha, gente. Vamos dar aqui, ó. Dar itens. Dar mochila. Cadê o pet? Cadê o... Porque eu já tenho um desse, gente. Então, pra quê que eu vou querer dois, né, galera? Pronto, gente. Já dei. Né, galera? Mas, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, gente. Não se esquece de deixar o like, tá bom, galera? É... Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, né, gente? Mas é isso, gente. Tchau. E até o próximo vídeo. Um salve pra cebolinha, tá, gente? Que participou aqui do vídeo. E é isso, galera. Tchau.